Olá, boa tarde. Em Vazegrande, os empresários devedores de impostos de 2015 podem obter descontos de até 80% em multas e juros. Já o pagamento da Guia do Alvará 2016 na Prefeitura deve ser feito até o dia 29 de fevereiro. Para estimular esse compromisso, o município começou hoje pela manhã um arrastão fiscal. A Avenida Couto de Magalhães foi uma das regiões visitadas pelos fiscais. Até 29 de fevereiro, quando termina o prazo de pagamento da cota única ou da primeira parcela do Alvará 2016, a fiscalização vai orientar os empresários sobre a importância de pagar os impostos em dia. Aquele que paga, ele está em dia com a obrigação fiscal. Aqueles que não estão pagando, ele está burlando a lei fiscal. Se ele não paga, ele não contribui, ele não pode usufruir daquilo que a Prefeitura oferece. Nós precisamos do imposto. A Prefeitura precisa arrecadar. Isso é lógico. Se a população espera um retorno da Prefeitura, ela espera também que o contribuinte, que o empresário, aquele que arrecada, repasse isso para a Prefeitura. Nós estaríamos exigindo nesse momento o Alvará 2015, certo? E fazendo o recadastramento dessas empresas junto à Prefeitura. A partir de 1º de março, os fiscais da Prefeitura de Varzagrande vão retornar às empresas. Eles vão verificar se os contribuintes pagaram os impostos em dia. Em caso negativo, os empresários serão multados e até proibidos de manter a firma funcionando. A fiscalização dia 1º de março, nós vamos fazer com que seja punitivo. Aqueles que não colocaram em dia e não contribuíram com aquilo que é devido, nós vamos cobrar com a ação de fechamento de comércio e exigir que seja cumprido aquilo que a lei determina. E a partir de março, sim, nós temos que fazer uma repreensão, buscando aqueles contribuintes que não estão pagando. Porque a Prefeitura hoje, a nova administração, precisa arrecadar. Nós temos muito a fazer por Varzagrande. Em Varzagrande, os impostos municipais que venceram até 31 de dezembro podem ser pagos em cota única com desconto de 80% em multas e juros. O abatimento cai para 40% se as dívidas vencidas forem parceladas para pagamento em até 24 vezes. O orçamento público municipal de Varzagrande para 2016 é de 930 milhões de reais. Desse montante, 450 milhões de reais serão um total de transferências constitucionais do Estado para a Prefeitura, como também da arrecadação própria com IPTU, ISS, taxas e alvaraz. É com esse dinheiro que o município mantém serviços públicos essenciais nas áreas de saúde e educação, por exemplo. Aqueles que pagam com aqueles que não pagam. Aqueles que pagam estão contribuindo com a parte fiscal, com a legislação. E aqueles que não pagam estão burlando a parte fiscal. O que nós queremos é que todos venham contribuir com a parte fiscal e usufruir daquilo que a Prefeitura pode oferecer para o município, que é o uso do dinheiro da arrecadação e benefício do povo. Obrigado. Obrigado.